Olá, Vossa Majestade. Em que posso ser útil? Oh, Rogério, tenho uma grande emergência. Encomendei um busto do meu pai, em ouro, mas não sei se tem o tamanho certo. Bom, mas qual é o tamanho certo? Como sabeis, no nosso reino, temos a tradição de medir as coisas em quadradinhos azuis. Sim, sei disso. Também eu gosto de medir as coisas em quadradinhos azuis. E, por lei, todas as estátuas de ouro do nosso reino têm de ter, exatamente, quatro quadradinhos azuis de altura. Está bem, parece-me uma lei sensata. Mas qual é o problema? Não sei se esta estátua tem uma altura de quatro quadradinhos azuis. Está bem, tende calma. Acho que podemos resolver isso. Temos vários quadradinhos azuis aqui. Por que não os pomos, junto à estátua, a ver se tem, precisamente, quatro quadradinhos azuis de altura? Oh, isso seria magnífico! Pronto, pronto, Alteza. Por que não os empilhais? Sim, vou fazer isso. Então é um, dois e três quadradinhos azuis. Oh, meu Deus! É uma emergência! A estátua tem apenas três quadradinhos azuis de altura. Não tem altura suficiente! Oh, não! O que hei de fazer? Calma, calma, calma. Acho que não deveis entrar em pânico. Pelo menos para já. É que, ao ver como haveis empilhado, e devo dizer que é uma forma magnífica, porque haveis conseguido pôr os quadradinhos azuis a levitar. Claro, todos os quadradinhos azuis levitam. Pois, isso é giro. Mas, para medir como deve ser, não podeis deixar espaços entre os quadrados. Por que não tentais outra vez? Vamos tirar estes quadradinhos azuis e tentar medir novamente. Está bem, pronto, isso faz todo o sentido. Vou tentar novamente. Então, um, dois... Reparai, não deixei espaço entre eles. Sim, sim. Embora já esteja bem... Deixai-me continuar, Rogério. Não me interrompês. Está bem, está bem. Continua, Alteza. Três, quatro e cinco. Não, não, está tudo mal. Vai ser uma desgraça. Tem de medir quatro quadradinhos azuis e não cinco. Esperai, Alteza. Não entrei já em pânico. Acho que não está certo. É que não haveis começado na base da estátua, mas sim abaixo da base da estátua. E não haveis terminado no topo da estátua, mas acima. Portanto, a estátua não mete cinco quadradinhos azuis. Rogério, estou muito baralhado. Podeis medir a estátua por mim? Bem, julgo que seja melhor que sejais vós a fazê-lo. Mas não vos esqueçais. Tendes de começar a medir da base da estátua e parar no topo. Além disso, não podeis deixar espaços entre os quadradinhos. Está bem, estou a ficar cansado, mas vou tentar mais uma vez. Sim, acho que é uma boa ideia. O segredo está sempre no esforço. Muito bem, vamos lá. Aqui é a base da estátua, por isso vou começar a empilhar quadradinhos aqui. Aqui é o topo, portanto, pararei aqui. Muito bem. Um, dois, e não vou deixar espaços. Dois, três, quatro... Parece que é mesmo isto. Parece estar bem. A estátua mete, precisamente, quatro quadradinhos azuis. Vai ser uma peça extraordinária para o Palácio. Muito obrigado. É sempre um prazer ajudar-vos, Alteza.